Fala galera da Paraíba, galera de Mulungu, alô Del Ferreira, aqui é o cantor David Miranda e os meus sucessos tocam aí com o Del Ferreira, tamo junto, um abraço Uxi papá, David Miranda, a equipe da sofrência chegou, você quer sentimento? Então toma Quando tiver um tempo, dá o tempo para escutar esse áudio que eu mandei com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você, nem na sua relação A culpa não é minha, é dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio, perto dela não viva a voz Vó, ó, ó Baby, eu ainda enlobito Baby, eu ainda enlobito Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda é lóvito Baby, eu ainda é lóvito Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Um abraço pro meu parceiro Marcelinho Multimídias Se aí cara, a loja do filé A culpa não é minha É dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço não escuta esse áudio Perto dela não vivo a voz Baby, eu ainda é lóvito Baby, eu ainda é lóvito Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda é lóvito Baby, eu ainda é lóvito Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Atualizei o repertório do DM Canta Idiota Como teve coragem de prender o anjo desse da gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder Que ela já era dela Antes mesmo de você Imagine quando te perguntarem de mim E você ter que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por morrer sem minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou ex dela Atual Idiota Como teve coragem de prender o anjo desse na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder Que ela já era dela Antes mesmo de você Imagine quando te perguntarem de mim Você ter que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por morrisinha A coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou ex dela Torral Idiota Não tem volta Sou ex dela Torral Idiota T war Eu T caro Me T Pocket D T caring Me Fe Me 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 Obrigado.